Olá pessoas, eu sou a Duda Meirelles e esse é o vlog de uma estudante de Fonoaudiologia no terceiro semestre da faculdade. Concordei, já me arrumei e vou mostrar aí o que eu levo pra faculdade. Primeiro o meu crachá, muito importante, guarda-chuva, porque né, o clima de São Paulo não é legal. Um caderno, o meu planner, eu não consigo viver sem esse planner. O meu estojinho, a garrafa d'água, a minha carteira, o meu spray de pimenta, um álcool em gel. E eu geralmente levo o iPad, mas não sempre, porque eu tenho medo dele ser roubado. E a minha máscara, eu moro muito perto da faculdade, então eu vou todos os dias andando e passo pelo lindo hospital, gente. Eu sou apaixonada por esse lugar, sério. Um campus tão lindo quanto esse, eu não saberia dizer outro. Essa daí é a minha salinha e eu vou levar vocês pra uma semana inteira de atividades na faculdade. Então eu comecei com segunda-feira. Na primeira aula a gente tem a disciplina de desenvolvimento do sistema estomatognático, qual eu nunca sei falar, e funções orais, que é muito legal. E a gente tá começando a ver as coisas de motricidade orofacial e é uma aula muito prática também, a gente adora. Depois temos a disciplina de processos patológicos, que não é uma das minhas favoritas, mas teve um dia que a professora levou a gente simplesmente pra ver uma necrópsia. Foi pro necrotério ver uma autópsia. Gente, foi muito doido. Foi uma experiência, assim, inesquecível. Não sei se pra bem ou pra mal. A próxima disciplina é desenvolvimento da fonação. Oi, amores! Aqui é uma das matérias que eu mais gosto, porque tem tudo a ver com a voz, né? E esse dia a gente tava medindo a posição vertical da laringe, já tava aprendendo, então a gente tava fazendo bem na prática mesmo. Essa matéria é um pouquinho difícil, não tem muita matemática, mas essa parte aí é bem complicada. Já na terça-feira a gente começa com a aquisição e desenvolvimento de linguagem escrita e leitura. Nesse dia a gente tava apresentando um seminário que a gente teve que fazer. E a próxima aula de terça-feira é práticas em atenção básica em saúde. A gente tava aprendendo a mexer nesse tabnet e a ver as OBSs, enfim. Na quarta-feira a gente tem a aquisição e desenvolvimento da linguagem oral, com uma das nossas diretoras do curso. E é uma aula também que ela mostra muito vídeo, desenvolvimento de bebê. E nesse dia ela levou esse The Brain Architecture Game, que foi muito, muito legal. Não tem como explicar muito, mas enfim, a gente cria um cérebro de uma criança a partir de situações e o cérebro que crescer e que ficar mais alto. E não cair com esses pezinhos que a gente coloca depois é o que ganha e a criança que mais bem se desenvolve. E o nosso ficou em segundo lugar. E aí uma das minhas aulas favoritas da semana é a aula de libras. Eu sugiro pra que se vocês fizerem aula de libras alguma vez na sua vida, grave. Porque depois fica na memória, porque senão eu esqueço tudo. E a última aula de quarta-feira é a aliação audiológica, que é uma das matérias que eu mais gosto também. Nesse dia a gente tava olhando as membranas timpânicas e cada uma foi muito legal. Esse foi o nosso primeiro contato com o otoscópio. Esse aí que eu tô usando é com câmera, então dá pra gente ver por dentro as nossas membranas muito lindinhas. E nesse outro dia a gente teve nosso primeiro contato com o diapasão. A gente tá tendo primeiro contato com muitas coisas novas agora, que a gente tá tendo mais prática. Agora no terceiro semestre a gente tá tendo aulas mais específicas. Então a gente começa a quinta-feira com fonoaudiologia educacional. Depois a gente tem o professor de otorrinolaringologia. E terminamos o dia com noções de neurologia. E fechamos a semana com metodologia científica. Nesse dia foi a bibliotecária da USP falar pra gente como que a gente encontra artigos. E essa matéria é basicamente coisas sobre IC, sobre TCC. E a última matéria da semana foi desenvolvimento de habilidades auditivas. No dia mundial da audição a professora levou a gente pro Conde de Lara, que é um ambulatório, pra fazer ações de prevenção e promoção em saúde. Vocês gostaram desse estilo de vídeo? Querem que eu traga mais aqui? Beijo!